Pessoal, vamos falar sobre aquele caso bastante curioso, que chamou a atenção de muita gente, a foto da Avel, que é um escritório credenciado da XP Investimentos, né? Eles botaram uma foto e só tinha gente branca na foto e eles estão sendo processados agora por isso. Vamos entender esse assunto todo aí, que é bem complicado, mas dá pra gente tirar algumas noções sobre preconceito e libertarianismo daqui, né? Essa notícia foi sugerida por Ninguém Aguenta Esquerda e por Dedo Mindinho renegado pelo Lula. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, a foto é essa foto aqui. Eu não sei se tem uma reprodução dela aqui. Aqui, tem a reprodução da foto aqui. A empresa é a Avel Investimentos, que é um escritório credenciado pela XP Investimentos. Eu confesso pra vocês que eu não sei como é que funciona esse esquema de investimento da XP e da Avel, coisa e tal. Mas eu entendo que é alguma coisa relacionada a investimentos. Em determinado momento, eles reuniram a equipe inteira da empresa, no que deve ser o teto da empresa, a laje lá da empresa, e tiraram uma foto da equipe inteira, né? E, por algum motivo, essa coisa viralizou. Primeiro, ela viralizou porque o pessoal criticou o fato de estar aglomerando um monte de gente. Tem um monte de gente sem máscara, junto, numa época de pandemia e coisa e tal. Mas, rapidamente, o pessoal percebeu um outro problema com essa foto, que é o fato de que todo mundo é branco. Tem poucas mulheres ali, dá pra contar algumas aqui. Uma, duas, três, quatro... Não dá pra ver muito porque tem muita gente lá pra trás. E, no final das contas, segundo eles, o problema maior, o problema que ocasionou a ação judicial foi racismo. Então, estão alegando que a empresa está promovendo racismo. Tem vários problemas nessa história aí, né? O primeiro problema é que... De quem que é responsabilidade quando uma foto viraliza? Porque a pessoa que tirou a foto, a empresa que tirou essa foto, ela não tinha a intenção de ser um statement político, uma mensagem política, alguma coisa assim. Ela tirou uma foto que era interna da empresa. Provavelmente, empresas fazem muito isso pra mostrar, olha só que legal, o pessoal trabalhando, estamos conseguindo vencer metas e coisa e tal. Então, assim, a pretensão da empresa ao colocar essa foto nas mídias sociais não era que ela viralizasse, né? Agora, o fato é que viralizou. Quem é o culpado da viralização da foto? Quem é que leva... Em que ponto uma foto, uma frase, algo que você fala no intuito de ser uma piada, algo que você fala com amigos e coisa e tal, e, de repente, aquilo se torna um negócio enorme porque viralizou um monte de gente ver aquela sua expressão, né? Isso é um ponto curioso, a minha visão sobre isso é que a sociedade ainda está aprendendo a usar redes sociais, né? As pessoas ainda estão dando um peso muito grande a coisas que não deveriam ter tal peso. É o caso aqui. Não é uma empresa muito grande. É uma empresa que você pode botar todos os funcionários dela no telhado, é porque não é tão grande assim. É uma empresa pequena, um grupo pequeno, né? Então, enfim. Agora, o curioso são os argumentos usados aqui, tá? Vamos dar uma olhada na petição aqui. Eu estou com a petição que foi feita, né? E, veja, a legislação brasileira não estabelece cotas raciais para empresas. A empresa é livre para contratar quem ela quiser. Se ela quiser contratar só negro, só branco, só isso, só aquilo, ela tem esse direito pela lei brasileira. Aliás, do ponto de vista libertário, ela também tem esse direito, de qualquer forma, de contratar quem ela quiser. A lei brasileira estabelece, em algumas situações, a obrigação de contratar pessoas com deficiência. Empresas a partir de 200 funcionários, se não me engano. Por favor, verifiquem essa informação. Eu não tenho certeza do número. Eu não quero parar para procurar aqui a lei específica. Mas, se não me engano, é isso. A partir de 200 funcionários, você tem que ter um número de X% dos funcionários como sendo pessoas com deficiência. Agora, aqui, não me parece ter 200 pessoas. Bem menos do que isso. Não chega 100 aqui nessa foto. Então, essa empresa, em tese, não seria obrigada a ter deficiência. Como eu falei, não existe nenhuma regra que obrigue empresas a ter funcionários negros hoje no Brasil. Isso não existe, não tem essa regra. Então, em tese, não tem nada de errado legalmente com isso daqui. Mas, o argumento que eles fazem aqui, é que é uma ação em nome das pessoas que tentaram empregos na XP e não conseguiram a comunidade negra, em geral, que não se viu representada. Repara esse tipo de coisa. Como é que é complicado isso. Justamente porque não era uma... Eles não estão falando aqui que nós somos uma empresa de brancos. Não tem nenhum tipo de declaração política dessa forma. Ao contrário. Foi uma coisa despretenciosa. Tiraram foto ali. E uma coisa que acontece, isso é um fato, mais para o sul do Brasil, a fração da população que é negra diminui. Tem negros no Brasil todo, evidentemente. Não é isso. Não estou querendo dizer isso. Mas é um fato que começa a ficar difícil para as empresas ter pessoas negras contratadas simplesmente porque a fração de pessoas negras na sociedade é menor do que nos outros estados da federação. Isso é uma característica geográfica do Brasil. E existe um problema que você pode... Um outro problema que você pode levantar aqui é o seguinte. A distinção de branco para mulato, muitas vezes, é uma linha tênue. Não dá para saber isso daqui. De qualquer forma, qual foi o argumento que a empresa falou? Ela colocou aqui... Primeiro, ela faz todo um processo para dizer por que ela está processando. A XP ao invés da Avel. Porque lembra, são duas empresas. A Avel é a subsidiária ou o escritório autorizado pela XP. E como eles querem processar por um valor muito alto, eles sabem que a Avel não vai ter esse dinheiro. 10 milhões de reais não teria condições. Mas talvez a XP investimentos tenha 10 milhões de reais. Então, eles fazem primeiro toda uma parte aqui para dizer que a gente pode processar a XP por algo que a Avel fez, porque é um contrato, então uma está aceitando a outra. Enfim, ele começa com isso daqui. Depois, a competência do Ministério do Trabalho. Repara que eles escolheram o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho... Desculpa, escolheram a Justiça do Trabalho. Porque a gente sabe por quê. A Justiça do Trabalho, como eu falei para vocês, é aquela Justiça que não é Justiça. Que já parte do princípio que trabalhador é hipossuficiente. Ela já é uma Justiça feita para posicionamento político esquerdista, para socialismo. Ela já é construída para isso. Se você estudar Direito Trabalhista, desde o início é esse troço. Então, não é à toa, não é de forma surpreendente, que a maior parte do pessoal, dos juízes, das pessoas que trabalham com Justiça do Trabalho, acaba tendo uma inclinação para a esquerda. Até por obrigação profissional. Na prática, a lei fala que você deve... Trata o patrão como mal sempre, o empregado como hipossuficiente sempre. Então, enfim, não é estranho eles terem escolhido a Justiça do Trabalho para uma coisa que, em tese, não tem nada a ver com trabalho. O que eles estão alegando aqui é racismo. Que a empresa estaria sendo racista no processo de contratação. Bota uma foto aqui. Explicam alguma coisa, falam das críticas. Falam que, no início, eles pediram desculpa por uma foto com um monte de gente na pandemia. Foi aí que começou a coisa toda. E aí, depois, eles fazem um comunicado oficial sobre a questão do racismo, que foi a segunda briga que surgiu em cima da foto. E aí, eles explicam. A XP fala que busca diversidade, coisa e tal. Mas aí tem uma coisa muito engraçada, que eles começam a fazer umas comparações aqui. Quer ver? Em determinado ponto, eles falam aqui. Inevitavelmente, tal imagem remete-nos ao livro Admirável Mundo Novo, do Adolf Huxley. É muito engraçado como o pessoal da esquerda acha que Adolf Huxley é uma crítica ao capitalismo. Quando não é. É uma crítica ao próprio socialismo. E repara que o erro deles ao falar isso aqui que anteviu a formação de uma sociedade baseada em clones. Ou seja, de certa forma, está ofendendo essas pessoas. Porque são pessoas diferentes. Não tem clone aqui. Não é esse negócio. Ela está querendo se referir à falta de diversidade. Evidentemente, a gente entende. Mas se chamar de clone não deixa de ser um insulto. Bom, todos físico e psiquicamente idênticos preparados para seguir um pensamento monolítico e para reproduzir mecanicamente atribuições definidas por superiores desconhecidos. Qual que é a diferença da foto aqui para o Admirável Mundo Novo, que é a maior de todas? É que o Admirável Mundo Novo fazia isso, meu amigo. É o governo fazendo isso. O governo impunha que as pessoas já nasciam pré-programadas para determinada atividade. Recebiam ordens muito sacanamente falando ordens definidas por superiores desconhecidos. Não, ordens definidas pelo governo. No livro Addox Huxley. Repara a confusão aqui. É o oposto simbólico da imagem de sociedade plural que marca democracias modernas. Caramba, isso aqui não é uma democracia. Isso é uma empresa. Os caras são um pontinho da sociedade, um pedacinho ali. Eles não têm a obrigação de garantir a segurança ou a equidade de toda a sociedade. Empresas não servem para isso. Aliás, esse conceito de buscar equidade e imagem de sociedade plural e coisa e tal é um conceito questionável realmente, no final das contas. Mas vamos lá. Mais engraçado, mais adiante, eles usam aquele filme em busca da felicidade que o rapaz acabou vencendo na vida sendo negro, sem nenhuma ajuda de instituições do seu tipo. Ele fez fortuna. Quem não viu esse filme em busca da felicidade, vale muito a pena ver. Realmente, é uma história de superação impressionante. E repara, o cara não precisou de nenhuma entidade dessas fazendo nada. Ele foi lá, correu atrás e fez a coisa. Então repara que ele bota um monte de argumentos aqui, racismo estrutural, livros e não sei o que lá, porque, na verdade, no final das contas aqui, isso é a coisa mais assustadora. Se você vê em termos de argumentos jurídicos, ou seja, leis que eventualmente o pessoal está quebrando, não tem nenhuma. Eles não quebraram nenhuma lei. Enfim, em termos de argumento jurídico, aqui tem muito pouca coisa. E é por isso que isso é preocupante. Porque, como esse caso gerou uma repercussão muito grande, ele está na mídia, um monte de gente comentando sobre isso, então no final eles pedem aqui, só para a gente terminar, eles pedem que seja indenização por dano moral coletivo de 10 milhões de reais, a ré condenada em custos e honorários advocatícios. Eles falam que eles não vão pagar as custas eles mesmos porque são hipossuficientes, protestam pela produção de provas e fazem uma visão aqui de compatibilidade vertical. É um nome legal que eles fazem para fazer, requerem a inversão do ônus probatório. Olha o risco que é isso daqui. Repara, se eles conseguirem, se o juiz der esse negócio aqui, a XP vai ter que provar que ela não discrimina na contratação. É impossível provar isso. Como é que você vai provar que você não discrimina na contratação? Não tem como. Porque se você tiver uma evidência, seja alguém que foi lá e foi recusado por ser negro, então você tem uma prova de que você discrimina na contratação. Prova negativa não existe. Você não consegue provar que você não faz isso. Por mais que você apresente evidências, alguém pode dizer, não, mas quem garante que não foi uma discriminação no final das contas? Então a inversão do ônus da prova é perigosa. E é o que eu falo aqui. O risco, o grande risco desse tipo de ação é justamente como ela tomou essa visibilidade toda e está na Justiça do Trabalho, que é uma justiça altamente ideológica. Ela acaba dando sequência a isso porque, assim, se você pegar pelo direito real, não tem evidência isso daqui. Entrar com ação contra qualquer pessoa pedindo qualquer coisa é direito das pessoas. Isso é uma visão até na ética libertária. Você entrar com a ação contra alguém em algum tribunal privado, desde que você cumpra os requisitos daquele tribunal privado, pague as custas lá, é seu direito entrar com a ação contra quem você queira alegando o que quer que você queira. Por que isso é importante? Porque senão já seria uma censura prévia. Você já estaria impedido de pedir determinadas coisas. Não pode ter isso. Você tem que sempre poder entrar com a ação. O que acontece é que muitas vezes essa ação é descartada. Ela não tem mérito, não tem motivo para prosseguimento. E o que eles estão fazendo aqui é justamente tentando jogar esse troço. Eles pedem conciliação mais adiante. Ou seja, como é muito comum em Justiça do Trabalho, eles provavelmente vão chegar em algum acordo intermediário. Vão chegar em um acordo porque a XP não vai querer ir para o juiz porque fica muito arriscado. Vai acabar fechando um valor intermediário e eles vão cantar isso como vitória. Isso é um problema porque isso abre um precedente para futuras ações desse tipo. Passou a ser muito arriscado para empresas publicar fotos dos funcionários. Entenderam o que resultou disso tudo no final das contas? Vai ser isso daí. Bom, e a visão libertária sobre esse negócio? As empresas devem ou não devem ter diversidade? A tendência com o livre comércio é justamente isso acabar com esse tipo de discriminação. Você pode ter um negócio e só contratar pessoas de uma determinada raça, de uma determinada cor? Na ética libertária, sim. É do seu direito fazer o que você quiser. O negócio é seu, a propriedade privada é sua, ou você faz o que você quiser. Isso na prática é o que acaba acontecendo também no mundo real, na prática, no estadistão atual. Mas repara, a tendência no livre mercado é você não ter discriminação. Porque no momento que você tem discriminação, você deixa de ter a possibilidade de ter um funcionário mais capacitado na sua equipe. Só porque ele é de uma raça diferente. E nesse caso, aquela empresa tende a ter prejuízo econômico. O papel da empresa num livre mercado é justamente gerar o máximo de valor para a sociedade com o menor custo possível. E no momento que ela começa a ser seletiva, tanto em termos de quem ela contrata, quanto em termos de que tipo de cliente que ela atende, ela está degradando o negócio dela, está tornando o negócio dela menos eficiente. Então, no final das contas, a grande força contra a discriminação é justamente o livre mercado. Não é à toa que a abolição da escravidão foi algo que foi forçado pelas companhias inglesas justamente porque era o livre mercado, eles precisavam de mais consumidores. A força do livre mercado é justamente ao passar do tempo sempre diminuir a discriminação. Mesmo que exista discriminação na sociedade, ela tende a diminuir com a força do livre mercado. Por quê? Simplesmente porque quem não discrimina lucra mais. No passar do tempo as empresas menos eficientes, aquelas que são discriminadoras, que discriminam pela cor da pele, pela religião, pelo que quer que seja, acabam sendo descartadas no processo da livre concorrência. Então, ao contrário do que esse pessoal acha, eles acham que o governo vai resolver isso numa paulada, vai botar uma lei não sei o que lá obrigando cota de não sei o que lá. Isso só prejudica a coisa porque isso gera ressentimento, isso gera ineficiência obrigatória porque você está sendo forçado a contratar alguém que não necessariamente é o que você quer. que não necessariamente é o mais eficiente para aquele cargo. Então, no final das contas, esse tipo de coisa, essa ação governamental, essa violência governamental é o que causa mais problemas sociais, é o que causa a discriminação estrutural. O que resolve isso é o livre mercado. Quanto mais livres as pessoas são para tomar as decisões, mais essas decisões vão ser chanceladas ou não pelo mercado e mais vai se ver diminuição de discriminação. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.